Olá você de casa que está conectado agora com a gente aqui no Leia Agora www.leiaagora.com.br Eu vou te explicar porque muita gente está com dúvida como é que acessa o portal de diversos meios seja do seu smartphone, da sua TV, do seu computador é só digitar como está aqui embaixo na tela www.leiaagora.com.br Somente um A Qualquer dúvida, fala com a gente aqui na redação 65-999-89-2018 Um Feliz Natal e um maravilhoso 2018 Até logo!